A corrupção na ditadura. Documentos encontrados pelo cientista político e historiador João Roberto Martins Filho atestam que os governos dos generais Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel compraram seis navios de guerra superfaturados pelo Reino Unido. E depois o Brasil se recusou a receber a indenização de 500 mil libras, o que hoje equivale a quase 15 milhões de reais. Além da corrupção, documentos da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, também revelam que o presidente Ernesto Geisel autorizou a manutenção da política de execuções sumárias, que decidia se um preso político deveria morrer. O pai da Marta foi um deles. Hoje cineasta, ela ajudou a produzir um documentário com filhos de vítimas da ditadura, apresentado durante um simpósio sobre os 50 anos de 1968, na USP. Na noite que meu pai morreu, eu tive uma febre muito grande, muito alta, eu tive quase 42, 41 graus de febre, uma coisa assim, violentíssima, se parar no pronto-socorro. Foi a noite que ele morreu. Trata de depoimentos dos filhos de guerrilheiros mortos e desaparecidos. Então, mais do que um filme, digamos, de proposição, né, por que lutei, por que fui contra, ele retrata de memórias. E as memórias de nós, né, que naquela época éramos crianças, são memórias muito limpas de uma proatividade da militância, né, não são memórias de militantes, são memórias de filhos. E ao serem memórias de filhos, eles dão um retrato muito bom do que é a repressão, do que é você viver no estado de exceção. Sem o julgamento da coisa, apenas a lembrança do como foi. Para este especialista, a volta do pensamento conservador na sociedade e a falsa impressão de que a ditadura estava livre de corrupção está associada à censura da época. Ela impedia que denúncias contra integrantes do regime viessem à tona. A ditadura militar, no caso brasileiro, também no caso argentino, durante o período da própria ditadura, não havia democracia, não havia denúncias de corrupção, não havia nada, mas que havia corrupção, todo mundo sabe, havia até piadas, né, o famoso Andreassa 10%, havia piadas que circulavam e todo mundo sabia que havia corrupção. Agora, por que isso? Bom, porque, como se diz, os povos têm a memória curta, a maioria da população brasileira não viveu a ditadura militar. Então, portanto, certas coisas você pode inventar, como as questões da ditadura se referem mais à repressão e não à corrupção, certo? E não há livros escritos sobre a corrupção na ditadura militar, bom, então se podem falar mentiras. Esta outra especialista lamenta que uma pequena parte dos brasileiros deseja a ditadura militar com a finalidade de combater os corruptos. O jovem hoje, ele não tem ideia do que é viver sobre a ditadura. Existe uma cultura, né, já fomentada há muito tempo, nós vivemos isso, tivemos isso pré-64, a questão da corrupção veio à tona e, novamente, a gente tem esse estigma, né, tem volta, os políticos são todos corruptos e a gente sabe que não é assim. A questão da corrupção, infelizmente, foi levantada lá atrás pelo próprio Lula, né, que colocava corretamente a questão da corrupção e virou uma bandeira, inclusive, da direita hoje, né. Bolsonaro e outros seguidores falam da corrupção, né, como se a grande solução para isso fosse a volta da ditadura militar.